O Hospital do RIM, da Santa Casa de Arassatuba, é o mais avançado centro de tratamento de doenças renais do extremo oeste paulista. Construída e equipada pelo governo do estado, a unidade atende 240 pacientes de Arassatuba e região em sessões de hemodiálise e diálise peritonial. A moderna estrutura conta com tecnologia de ponta, desde o preparo da água utilizada nos procedimentos até as 45 máquinas que filtram o sangue dos pacientes. No ambulatório de nefrologia, também são realizadas consultas e tratamento em quem não precisa de hemodiálise. A interligação com o Centro Cirúrgico da Santa Casa indica o próximo passo, a realização de transplantes renais. Câmara de Arassatuba, prestando serviços à comunidade.